Não vou mais brigar, a brincar aqui Tá ruim pra você, e não tá bom pra mim Tu já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com sua vida Melhor terminar, cada um fosse Um ponto final, às vezes o começo não é o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café com amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu, que quando cê sorriu o motivo não é mais seu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com sua vida Melhor terminar, cada um fosse Um ponto final, às vezes o começo não é o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café com amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café com amor, são duas coisas que não servem frio Você tá achando que vai, não vai esquecer não Eu ainda tô ali, dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Mas uma barbosa eu não fiz Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Se você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Mas uma barbosa eu não fiz Fala, paixão Fala, paixão Fala, avó A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende seus cabelos em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como os namorados E fala loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh 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 Só pelo olhar, e quando se prende seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como os namorados, e faz loucuras como amante É bom onde estou e com quem eu saí, nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, é muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Nossa, uma larbosa no piseiro Quem sabe você, vivia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o sonho acabou Você me deixou, voou, não sabe quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não resiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dó de que cê tá bebendo Tô nessa dó de que você tá meio Sou as feridas que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não Sai, Maria Ai, ai, me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não resiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dó de que cê tá bebendo Tô nessa foda de que você tá meio Sou as feridas que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa dó que cê tá bebendo Tô nessa pobre que você tá vendo Sou as feridas que não cicatriza Ai, 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 ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá sentindo